Vem aqui! Trocar os prêmios, infelizmente não teve troca de prêmio de 200 Mas enfim, a gente vai conversar um pouco, vou dar algumas dicas pra vocês a respeito dessa torre aqui A respeito da torre fatal não tem nada programado ainda, então eu não sei se ela vai vir Provavelmente deve vir, mas não agora Primeira coisa, vamos falar sobre os equipamentos Vale a pena você pular a torre? Cara, eu recomendo que sim, primeiro que os raros dessa torre são muito bons Manto Sombrio, você fica vulnerável É bom aí pra cripta, por exemplo, se você tiver um personagem de fusão baixa E não quer que ele morra, né? Então a melhor opção é você proteger ele da morte com o equipamento que ele possa reviver Ou que ele não possa tomar dano Os três raros dessa torre são bons De exofone, quebra de escudo, muito interessante Pra aumentar dano, fortificar dano, ter o debuff de silêncio Tem a Máscara Milano também muito bom Que na fusão 10 dá triplo sangramento Um equipamento muito bom também pra essas torres agora Principalmente essas lutas onde os caras tem muito HP Que aí você mata eles principalmente com sangramento fácil Por exemplo, se você bota esse aqui no Scorpion Classic, meu amigo Cada um especial um dele, ele pode aplicar dois sangramentos Então, tipo, ele vai matar o cara muito mais depressa Os outros equipamentos até que são ok, mas no geral É isso, né? E a luta de chefe, no caso, é igual às outras Na 110 tem um raro garantido E na 190 você tem mais chance de ganhar um raro Acho que é 20%, né? Vamos voltar aqui Bom, vale a pena pular essa torre, cara? Eu sempre recomendo, joga em todas as torres Se você tem conta, você consegue zerar a torre e foque Porque você zerando a torre, você ganha alma Você ganha equipamento da torre Você ganha personagens diamantes Então, é muito melhor que você ficar juntando alma Esperar milagre Então, foque na torre Se você já tiver um Johnny Copa no 5, 6, 7 Ele carrega essa torre de boa Não é uma torre tão difícil No caso, é uma torre normal Então, eu recomendo vocês focarem Bastante em torre, cara Já fiz um vídeo, acho que muito Acho que mais de um ano, né? Explicando Qual é a vantagem de jogar torre, no caso Jogar torre ou juntar um pavio pacote Qual seria a melhor opção dos dois? Mas, enfim Procure no canal se você quiser Saber um pouco mais Então, basicamente aqui Recomendo vocês jogarem Eu já estou jogando aqui nessa conta Minha secundária Em breve eu vou trazer pra vocês aí O compilado de luta, né? Jogando com ouro No caso, como tem esse O novo bug Do postura do cavalo Que eu já falei Se você for usar Johnny Johnny Copa Eu recomendo que você coloque A alta tecnologia Pra ela dar mais geração de poder pra ele Ou seja, combate junto com a postura do cavalo Ou seja, tipo Johnny com o combo Ele enche duas barras Então, fica muito mais fácil De você ficar Mantendo o loop infinito E se, por exemplo Eu postei no último vídeo, né? Eu não tenho nessa conta aqui Que é o épico do Johnny Mas se você tiver o dominador famoso Coloque no Johnny Copa Que ele ganha mais poder Então, você também pode usar Essas coisas pra Buffar poder, no caso, né? Já que tem o bug do O bug de postura do cavalo Recomendo vocês usarem Outra coisa que é chateia dessa torre É a questão do manto sombrio Nem tanto Porque os inimigos na maioria Não estão usando na fusão 10 Porque na fusão 10 Eles vão esquivar de especial E congelar E... O segundo problema É a cegueira No caso do épico da Milano Quando você entrar na luta Você não... Você toma a cegueira Você pode... Não pode entrar na luta Ficar com o lutador só E... Outra coisa que você pode fazer também É a resistência de buff Não tem nenhum equipamento Que tenha resistência A cegueira específico Uma resistência de buff Funciona E também você pode usar dispersão Pra remover a cegueira Você pode... Usar time clássico Pra refletir de volta Mas enfim A cegueira não serve muito pro player Serve mais pra máquina Um personagem que é bom Contra a cegueira É o Johnny Esse aqui O Johnny do filme Ele tem... Ele garante Se você for usar Por exemplo O time das operações especiais 50% de resistência à cegueira Então Se você por exemplo Combinar com a... 20% da árvore 70% Aí você bota a marcha do trem Você fica basicamente imune à cegueira Então Se você for usar O time de operações especiais Que você vai... Que você vai... Joga na torre Você pode usar o Johnny O Liu Kang Mikaoze também vai ser muito bom Por conta da esquiva Do Manto Sombrio Porque ele cancela a esquiva Então se você for usar O time de Mikaoze Você pode usar ele Né? É uma boa opção também Você pode usar o Raiden Mikaoze também Contra o Manto Sombrio no X Porque o... Ele atordou o Enfinador de Combo Então o inimigo não pode esquivar Enquanto ele tá atordoado Então você pode combar Pra fazer... Pra aplicar atordoamento E logo em seguida Lançar, sei lá Um Especial 2 Ainda é a melhor meta O time encharcado É óbvio Por causa que você vai matar os três Matando só um Então ainda é a melhor opção Ainda mais agora Com esse novo bug O novo bug não, né? Novo velho bug Da geração de poder absurda Que você basicamente Gera poder mais rápido Por causa do bug Porque ao invés de gerar poder Pra quem tá fora Ele garante poder Pra quem tá dentro Só que de uma forma absurda Então o Rain Clássico E o Raiden Just São as melhores opções Pra essa torre Porque você vai matar os inimigos Tipo, você vai Agredir um inimigo Dar dano ao inimigo E os outros também Vão... Fora da luta Vão morrer Por causa disso, né? Por causa desse... É... Por causa do... Do time encharcado O Scorning Ghost também É personagem boa O único problema é que Se você for... Não for usar proteção Contra... É... Congelamento Você vai tomar congelamento Por causa da Manto Sombrio E tem o segundo problema Do Scorpion É que o especial dele Ele fica negativo, né? Se o cara esquivar Ele fica negativo Ele vai apanhar primeiro Ele dá aquela piruleta Pra frente Mesmo que você resista Ao congelamento do... Manto Sombrio Você ainda vai tomar porrada Você vai apanhando Então... É um pouco... É um meio problemático isso, né? No caso... Contra inimigos... É... Usando Manto Sombrio no X Eu acho que nem tem Só na 150 Se eu não me engano Tem a Jade com ele no X Eu acho que não lembro Se é outra luta de torre No caso de chefe tem Na torre normal Eu não me lembro de cabeça Agora... É claro que tem outros personagens bons Com a ofensão de ataque, né? Interessantíssimo O John em ofensão de ataque Como eu falei Depende do que você vai usar Depende do que você tem na sua conta Então você tem que adaptar as estratégias Para o que você tem na sua conta Outra coisa... Equipamentos bons Também pra essa torre Vai ser o cachimbo Você pode roubar A invulnerabilidade dos inimigos Ou seja, né? Você não perde mais tempo Tendo que esperar O... É... A invulnerabilidade passar Ou você pode Como tem um bug aí Da geração de poder Você pode usar isso a seu favor No caso, né? Você gera poder e usa X-Ray Porque os caras Mesmo com vulnerabilidade Eles vão tomar dano de X-Ray Então... É uma boa opção O raro do Elrin Também é uma boa Cadê o... Coração do demônio Isso com o Mogami Isso aqui ele reduz a X do inimigo Ganhar buff Então... O único problema é que Você tem que estar na luta Tem que estar ativo O cara que está usando isso aqui Tem que estar na luta Na hora que o cara ganhar o buff Ele suprime Então... É um pouco mais complicado Chapéu Varmin é muito bom Com esse negócio aí Do bug de poder Você pode combar com o Chapéu Varmin Para roubar poder Ou seja Como você já vai ganhar muito poder Batendo Ainda vai acertar o inimigo Ganha mais poder Então... Chapéu Varmin É uma boa Também Existem muitos equipamentos bons Claro... Sempre... Quebra de bloqueio Óbvio né Você tem que usar quebra de bloqueio A não ser que você for jogar Com um personagem Que não necessite de quebra Aí já é outra questão É... Para a questão de cegueira Você pode... Usar principalmente Recense debuff Máscara do Tremor Recense debuff É... O raro do Nightwolf O pé de Coloma toca Tem... Tem... Recense debuff Corpo de Aço Recense debuff Reciclamento que tem Para a própria cast 50% Então é importante você ter A não ser como eu falei Se você não for trocar de lutador Você nem precisa se preocupar com isso Porque se você não vai trocar de lutador Você nunca vai tomar cegueira Porque você nunca vai trocar de lutador Então... Né... Por isso que eu estou falando Se você for usar É... Um trio que... É... Consiste em troca de lutador Aí você pode Meio que se lascar Nisso aí né É... Questão de talentos Eu não... Não existe uma árvore perfeita Para um time Uma estratégia Então... Sempre recomendo você Não copiar as estratégias ali A não ser que a pessoa Esteja usando um time Aí sim Ah... O cara está usando um time Encharcado Ele... Vou usar essa estratégia Porque eu vou usar o mesmo time Que ele Aí... Aí sim Bom... Aqui nessa... Nessa torre Eu estou usando o Johnny Copa Nessa conta É óbvio né Para fazer vídeo Então o Johnny Copa É sempre Meditação Ataque a ponto fraco E escolha de isotepa Aprender com o dreno A inspeção custa menos A inspeção não deixa de seguir de graça E o tático É desaprações especiais Para o Johnny já ganhar poder Quando ele entra E o postura do cavalo Como está bugado Esse talento né Ele está dando uma geração De poder absurda Para a personagem ativa Então eu estou usando também É... Esse talento É óbvio Eu já usava antes Eu vou continuar usando Ah mas é um bug Você vai ser banido Não você não vai ser banido Por causa disso É um bug Problema do jogo Ah mas tem gente Que foi banida por talento Mas aquilo é outra história Aquilo já é outro Outra coisa Isso aqui não Isso aqui não é Não é possível De ser banido Até porque Se fosse todo mundo Que usou em 2021 Já era para ter banido Inclusive eu estava usando Mas eu não estava usando Porque eu Eu não estava usando Porque estava bugado É porque eu estava Eu já usava Postura do cavalo antes Ou seja Quer dizer que eu vou deixar De usar um negócio Que eu usava Por causa do jogo Não Aí eu vou botar o que No lugar de postura do cavalo Postura do mangusto Vou fazer o que Com isso aqui Eu não preciso de recuperação E... Postura de javali Vou fazer com isso aqui Se eu não uso atornamento No meu time Ou seja Eu vou botar um ponto E uma coisa que eu não vou usar Então eu vou deixar aqui Está bugado O problema não é meu O problema é desenvolvedora Ela que arrume as merdas dela Não... E não o contrário Então eu vou usar Eu vou usar o talento E é isso Entendeu? Então basicamente Esse é o setup que eu uso E aqui na defesa Na defesa já no ataque Precisão para fazer combo É sempre importante Para fazer combo Cancelar combo Cancelar frame recovery Para usar combo Tudo mais Tutorial do link Para dar crítico E treino de dragão negro Para dar mais Chance de crítico Para o Johnny Como eu uso Revolveres E essas coisas Então é bom que o Johnny Sempre faça crítico Para ele causar mais dano O resto é só um ponto Para pular Para ganhar mais Boost De ataque No caso No geral Eu recomendo Como eu falei Johnny Copa Como se você for usar ouro E time encharcado Se você for usar diamante Depende Como eu falei Se você não tiver Se você tiver um raiden clássico Já na fusão 0 Já é o suficiente Raiden just Fusão 5 ou 6 Já é o suficiente Para fazer estrago E eu recomendo Sempre usar o Liu Kang clássico Para dar lesão Porque aí o seu raiden E o rain Vão ficar protegido Da morte Então é uma boa também Então basicamente O resto Como eu falei Vai dependendo Do que você tem Se você não tem Comentro de torre De essas duas torres Foquem principalmente Em crítico Dando crítico Chance de crítico Buffs tipo Para bufar crítico Como maldição Quebra de escudo Essas coisas Então São vantagens Que são boas Vantagens não Desvantagens São debuffs Para você Causar mais dano ao inimigo Então eu recomendo Você jogar a torre da rei sombria A não ser Claro Se você começou agora Tipo Você não tem uma conta forte É outra Mas se você já tiver Tipo Acho que um Sei lá Depende do que você tiver Duas meias de contas Já é o suficiente Por exemplo Para quem fez aquele Que o jogo está dando 5 mil alma Por exemplo Eu fiz aquilo lá O jogo deu 5 mil alma Peguei Abre Acho que foi 15 packs Ou 16 Do combate cup E eu botei o Johnny Na fusão 7 Ou seja Se acontecesse isso hoje Eu já tinha o suficiente Para zerar a torre É só eu botar o Johnny Copa aqui Na fusão 7 E ele mesmo ia levar tudo Tipo Eu ia zerar essa torre aqui Com uma Acho que Sei lá Um mês e meio de contas Então Depende do que você tem Por isso Eu recomendo Vocês investirem em personagens Que vão te ajudar Não pegar Pegar suas almas Ficar abrindo Bom de pack Ai Ganhei Um diamante É um diamante Que nem serve para nada Só vai Ficar lá Pegando por aí Na coleção Ao invés do cara Pegar a alma E guardar E comprar coisa que preste Não Ele vai lá Abre o pacote E fica nisso Então parem com isso Pare com isso Isso é uma burrice Você está só atrasando O seu progresso Então eu recomendo Que vocês subam a torre Na sombrinha É muito boa Vai ficar aí Pô Acho que 63 dias Se não me engano Que eu botei lá No cronograma Então dá para fazer 9 subidas É quase tipo um raro Fora o de raro Que você pode ganhar De forma aleatória E também Você pode ganhar E é Garantia da 110 Na 190 Então Recomendo vocês Jogarem essa torre E formarem essa torre Nessa conta aqui Eu acho que eu já tenho É Eu já joguei Joguei as duas vezes 2021 2021 2021 E no começo de 2022 Deixa eu ver Como é que está aqui A A coisa de equipamentos Dark Queen Está aqui Falta um equipamento Que é o épico do Johnny Que eu não tenho Ah já Ah Já está do raro no X Aqui ó Máscara no X Muito boa Manto sombrio no X Muito bom E Jack Sofone Na fusão 7 Provavelmente vai para o X Porque já tem Como tem bastante subida Então Acho que é quase impossível Não conseguir 3 cópias Desse equipamento Então Por enquanto está assim Nessa conta aqui A secundária Mas eu estou zerando Sem equipamento da torre Estou zerando só com Equipamento básico Do jogo mesmo Certo pessoal Então é isso Mais um vídeo de dicas para vocês Abração Tamo junto Oi Tchau, tchau.